A solenidade de São José foi celebrada em Monte Carmelo no sábado com a participação de um grande número de devotos. Na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, a Santa Missa foi celebrada às 15 horas. Dia 19 de março é um dia muito especial para a Igreja, é dia do glorioso São José. Aquele que foi escolhido por Deus Pai, amado pela Virgem Maria e obedecido por Deus Filho. São José é declarado patrono da Igreja, por ter cuidado tanto de Cristo, também ele cuida com paternal proteção da Igreja que é de Cristo. Por isso que a Igreja interrompe até a seriedade da quaresma num dia tão festivo, num dia tão alegre, para devotarmos a São José tudo aquilo que ele tem feito pela Igreja de Cristo e por todos os cristãos. Uma relíquia da carpintaria de São José foi levada até a Igreja neste dia. Não há o que se peça a São José que não seja por ele atendido, por isso ele é um santo glorioso. Eu sempre falo que depois de Maria, São José está ali do lado intercedendo a Deus pelos nossos pedidos. E também não tem como uma devoção a Maria que não passe pelo coração de São José. Quanto mais amamos o coração de São José, mais amamos o coração da mãe para chegar no coração do filho. Ele é o guardião do Redentor, ele é o guardião de todos nós. Ser devoto de São José é tudo na vida. Toda a vida, desde pequeno, eu sou devoto de São José. Para nós participar da missa de São José foi excepcional. Nós que somos devotos, né? Daquele que foi pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande ser abençoado e ter ele para rogar a Deus por nós. A devoção a São José vem sendo incentivada cada vez mais na paróquia. Durante a Santa Missa, novas integrantes da Associação São José foram admitidas. A associação é um grupo de mulheres ou homens que se reúnem uma vez por mês para rezar o terço na casa de uma das pessoas que participam da nossa associação. E como gesto concreto deste dia, os fiéis foram convidados a doar materiais de limpeza para os seminários da diocese. O seminário é sempre como a extensão, eu digo, da oficina de São José. Onde agora nós, sacerdotes, somos formados, gerados. Então a contribuição do povo de Deus aos futuros padres passa pela doação generosa de um sabonete, de uma pasta dental ou de um produto de limpeza. A todos que colaboraram conosco, estenderam as suas mãos generosas. Que Deus os abençoe.